Tem coração de carro forte Carrega a riqueza de uma louqueira Foi o lote e eu caí no golpe Junto com o setor Marista inteiro Acho que o beijo dela é mágico Perfeito, trágico Estouro, whisky, amor Copão de plástico Seu sorriso ságico Olhar emblemático Nenhum matemático Resolveu esse carro Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fuga e te levar dentro da poche Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fuga e te levar dentro da poche Já tem um mês bolando um plano Um colete que eu não pago pra ver Que seu olhar é uma rajada de umas quatro PT De bala clava pra você não poder reconhecer Lá no barraco eu tiro tudo e você põe pra fuga E foi o maior prejuízo que a próxima golemou Dinheiro é pra quem tem preço Eu tô querendo seu valor Tô com a mulher que já parou Metade do setor golemou Beijo dela Tenho gosto de remédio com veneno Tem coração de carro forte Carrega a riqueza de um maluqueiro Foi o lost e eu caí no golpe Junto com o Sidor Maristinto Eu achei que o beijo dela é mágico Perfeito, trágico Estourou esse amor no copão de plástico Seu sorriso ságico Olhar emblemático Nenhum matemático resolveu esse carro Eu vou assaltar seu coração Só c thuki Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fogo e te levar dentro da blanche Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fogo e te levar dento da blanche Já tem um mês bolando um plano, um colete que eu não pago pra ver Que seu olhar é uma rajada de umas quatro PT De bala clava pra você não poder reconhecer Lá no barraco eu tiro tudo e você põe pra fuga E foi o maior prejuízo que a Pró se golegou Dinheiro é pra quem tem preço, eu tô querendo seu valor Tô com a mulher que já parou metade do setor goleiro O beijo dela tem o gosto de remédio por veneno